São Pedro tem sido bastante generoso aí com a gente nesses últimos meses e o Lago Encheu tá com seu maior volume nos últimos 10 anos, é isso? 10 anos, Paulo. Inclusive, neste final de semana, Paulo, no sábado ele atingiu a primeira, o primeiro nível ali máximo nos 10 anos e no domingo, Paulo, sobressaiu ainda mais. No sábado ele tava com o nível de 90,08% e no domingo o nível chegou a 90,79%, o nível maior em 10 anos, que o último nível que ele esteve maior assim registrado foi em 2012, que tava com 94,59%. E essa marca assim, esse volume útil aí foi de o maior que ele registrou e está em 766 metros, Paulo, 766 metros e 87 centímetros ontem no domingo. Isso é muito bom, né Paulo? Uma notícia muito boa que o Lago Encheu é sinônimo de renda e trabalho, né? Com certeza, 766,87 metros, então apenas aí 1 metro e 30 centímetros, nem abaixo do nível máximo, que é de 768 metros. A maior marca registrada, o João, foi em abril de 2011, eu tô vendo aqui, o nível do lago, ele chegou a 99,05%, a maior marca registrada até hoje lá pro nível do Lago de Furnas. Porém, João, eu queria ressaltar aqui, é que para, realmente é muito bom, né, ter o nível do lago tão cheio, ter o Lago de Furnas voltando aí a operar com esses, bem próximo aí do seu limite máximo, né? Porém, para o ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, que é quem comanda aí o reservatório, tanto é que quem decide que abre ou não as comportas lá da hidrelétrica de Furnas, igual abriu, né, na última semana, eles veem, né, o ONS, e isso daí eu quero frisar aqui que é em qualquer governo, viu gente? Era assim antigamente, foi assim com o governo anterior e provavelmente vai continuar assim com o atual governo. O ONS, ele vê as águas do reservatório de Furnas ou de qualquer outro reservatório do Brasil como meros estoques energéticos e com valor de mercado. Então, o que, para eles, o que vale a pena, né, da água, a principal uso da água é para gerar energia, é para poder gerar, aí, é, né, abastecer o nosso sistema elétrico do Brasil. Então, o que eu quero dizer com isso? É que a nossa luta aqui, da nossa região, para quem quer o uso múltiplo das águas, tem que ser sempre acionar, né, o seu deputado, você que votou aí no seu deputado estadual, no seu deputado federal, nos senadores aqui da nossa região que atuam em defesa do Lago de Furnas. Agora, a Lago, né, no último, na última semana, ela trocou também a sua diretoria, está com nova presidência, está com nova diretoria. A briga, né, tem que ser para manter o nível, pelo menos o nível mínimo do Lago de Furnas em 7,62, sempre acima de 7,62 durante todo o ano. Nessa história de que a gente é muito bom, é muito bonito ver o lago cheio aí, isso gera muito turismo, gera muita renda, porém, a nossa briga tem que ser sempre essa, manter o Lago de Furnas sempre acima do nível mínimo 7,62, porque o ONS vê o Lago de Furnas e qualquer outro reservatório do Brasil como estoque de energia e com valor de mercado, então, eles não vão ficar nem preocupados com esse uso múltiplo das águas. Então, esse aí seria o meu recado, para a gente poder sempre fiscalizar e cobrar, né, dos nossos políticos, dos nossos deputados e dos nossos senadores aí, essa luta para poder o nível 7,62 estar sempre acima dele aí para o uso múltiplo das águas, porque aí gera turismo, gera piscicultura, gera agricultura, né, gera toda essa cadeia econômica aqui para a nossa região, não é isso, João? Com certeza, Paulo.